Alô, seu Geek! Você quer comprar um celular da Samsung, mas não quer gastar aquela grana toda? Chegou no vídeo certo. Olá, eu sou o Tato e vamos às nossas recomendações de melhores celulares baratos da Samsung. Principalmente pra você que é fã da marca, quer trocar um Samsung pelo outro e aí às vezes um modelo que você tinha referência, como por exemplo, sei lá, a linha J. A linha J nem tá sendo mais fabricada no Brasil. Qual celular pegar com preço bacana? Esse é o vídeo pra você, mas se você quer gastar um pouco mais e quer pegar o melhor do melhor da Samsung, que é um celular bão, bão mesmo, ó, vídeo apareceu aquizinho no cardzinho, clica lá, você não vai se arrepender. Minha primeira recomendação é o Galaxy A20. Sim, o Galaxy A20 é o mais barato dessa lista. E obviamente, quando a gente pega um celular mais barato, tem um monte de coisas que a gente precisa abrir mão pra conseguir atingir o preço ideal. Mas ainda assim, o Galaxy A20 com certeza vai atender a cidade de muita gente. Explico agora. O Galaxy A20 tem uma tela de 6,4 polegadas. E sim, ele já segue esse design mais moderno, que a Samsung chama de Display Infinito V, que na verdade é o famoso notch gotinha, aquele recortezinho bonitinho em cima, fica parecendo uma gotinha só pra ter a câmera no meio. Essa tela tem resolução de 720x1560, mas pra não ser técnico demais, o que importa é que é uma tela HD+. Ela não é Full HD+, ela é HD+. Pra você que sempre foi usuário da linha J da Samsung e tá procurando um substituto, com certeza o A20 pode ser uma solução bacana, visto que essa série A, né, Galaxy A, hoje está meio que como um substituto mesmo da série J, principalmente nesses aparelhos mais baratos como o A20. Se falta uma coisa importante pra você, o A20 tem duas câmeras traseiras. A principal com 13 megapixels, abertura f1.9, também tem uma câmera ultra-wide de 123 graus, sim, uma câmera super ampla com 5 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels com abertura f2.0. E só pra deixar anotado aqui esses números todos que eu tô falando, megapixels, quanto mais megapixels, melhor a foto. Abertura, aquele f1.4, f2.2, quanto mais baixo, melhor a foto, beleza? Megapixel, quanto mais alto, melhor a foto. Abertura, quanto mais baixo, melhor a foto. Falando um pouco de performance, ele vem com um processador da Samsung mesmo, um octa-core. Tem 3GB de memória RAM e 32GB de memória interna. Lembrando que você pode expandir mais até 512GB através de um cartão microSD. Particularmente, eu não gosto de aparelhos com 32GB de memória interna. Eu prefiro um pouco mais, 64GB, pra ficar tranquilo, não ter que ficar limpando sempre aquelas imagens no WhatsApp, todo mundo manda, mas ainda assim, se você tá segurando na grana, essa é uma boa recomendação. Outra função que vale muito a pena desse aparelho é a sua bateria de 4.000 mAh. Pensando nessa faixa de preço, 4.000 mAh é bateria pra dedéu. Com certeza, vai te trazer muito mais conforto e você não vai ser daqueles que vai ficar, sei lá, todo lugar que chega procurando tomadinha na parede, procurando tomadinha, andando com carregador na bolsa. Não vai ser dessas pessoas. Bem, se você tá procurando um aparelho da Samsung, não quer gastar muita grana, mas quer um design moderninho, apesar de ser uma tela HD+, é uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas. Ele tem sim um acabamento mais simples, mas o design é moderninho, já tem o sensor digital na parte traseira, 4.000 mAh de bateria, duas câmeras. Então, se você quiser saber mais sobre ele, dá uma olhada no nosso resumão. O link tá aqui em cima no card, beleza? E se você gosta da Samsung e quer ficar sabendo de todos os lançamentos, faça o convite pra que você se inscreva aqui no canal, aperte o sininho pra ser notificado, porque todos os produtos que eles lançam, sai vídeo aqui também. Mas vamos à minha segunda recomendação, que eu já deixaria, inclusive, já na faixa do custo-benefício. E sim, eu tô falando do Galaxy M30. O M30 é um aparelho com design um pouco mais moderno e também conta com o seu Infinity Display, o Display Infinito U, que é aquele cortezinho moderninho lá em cima pra caber a câmera. A bateria, em comparação com o A20, é ainda maior. É uma bateria de 5.000 mAh. Qualquer hora, se 4.000 já não vai deixar muita gente na mão, 5.000 é pra não ter dor de cabeça mesmo. E uma informação importante, ele já vem com um carregador rápido de 15 watts, ou seja, a hora que você pluga ele na tomada, ele vai carregar mais rápido do que os outros celulares. A sua tela tem 6,4 polegadas. Ela também é uma Super AMOLED, mas dessa vez a resolução é Full HD+. Ou seja, ainda melhor que o A20. O seu processador também é um octa-core da Samsung, só que dessa vez um pouco mais potente. E falando de memória, ele tem 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna. Que honestamente, é a minha recomendação mínima de memória interna pra você não ter dor de cabeça. E se você ainda quiser, pode colocar um cartão microSD e expandir ainda mais essa memória pra até 512GB. Aqui na parte traseira tem um sensor de digital pra você desbloquear o aparelho de forma segura. E mais do que isso, tem esse conjunto de 3 câmeras. Sim, eu disse 3 câmeras. A primeira é uma grande-angular de 76 graus, com 13 megapixels e abertura f1.9. A segunda é uma ultra-wide de 123 graus de 5 megapixels, com abertura f2.2. E a terceira é utilizada para fazer os efeitos de desfoque, com 5 megapixels e abertura f2.2. Traduzindo em miúdos, o M30 já é um celular um pouco mais potente. E sim, já tem mais bateria, mais opções com as câmeras. E com certeza, se você tiver essa graninha, vale a pena dar o salto do A20 para o M30. E se você quiser saber mais sobre o M30, olha só, tem um vídeo aqui no canal, acabou de aparecer no cardzinho. Clica e vai direto pra ele, que você não vai se arrepender. Mas antes, deixa aqui embaixo um comentário, eu quero saber quais são as principais funções que você busca no celular. Ou ainda, por que um celular Samsung faz diferença pra você. Deixa aqui embaixo que isso vai ajudar a gente a fazer vídeos mais bacanas pra você. Mas vamos à nossa próxima recomendação, e eu tô falando aqui do Galaxy A50. E aí sim, a gente já tem um aparelho que chega mais perto dos topos de linha da Samsung. Ele tem desbloqueio por digital na tela, e tem também uma tela de 6,4 polegadas Super AMOLED Full HD. É verdade, ele não tem 5.000 mAh de bateria, mas 4.000 já é mais do que o suficiente pra maior parte das pessoas. O seu processador é um octa-core da Samsung. Ele tem 4 GB de memória RAM e versões com 64 e 128 de memória interna. Aí sim, 128 é pra você não estressar. Sem contar que ainda você pode expandir a memória interna com o cartão microSD de até 512 GB. E aproveitando aqui, se você tá buscando um celular barato, mas não tem necessidade de ser um Samsung, dá uma olhada aqui no cardzinho que tem nossa recomendação também. Aqui a gente seleciona os melhores e mais baratos de todas as marcas aqui do Brasil. Falando agora um pouco sobre as câmeras, a sua principal é uma grande-angular de 78 graus, 25 megapixels, abertura f1.7. A secundária é uma ultra-wide de 123 graus com 8 megapixels, abertura f2.2. E a terceira é uma câmera de 5 megapixels somente para dar aquele efeito de esfoque, especialmente para fazer aquelas fotos que você fica bonitinho e em foco na frente e todo o background, todo o fundo fica desfocado. Honestamente, todos esses aparelhos da Samsung que a gente falou aqui são aparelhos bem legais e acho que nenhum deles vai te deixar na mão. Vale você fazer uma busca e procurar o melhor preço. Desses três aparelhos, tem três faixas completamente diferentes. Faça o comparativo e veja, cabe melhor no seu bolso. E é lógico, se você quiser saber mais sobre o Galaxy A50, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Apareceu agora no cardzinho, é só clicar e ir direto para ele. Lembrando que você pode sempre compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que está procurando um celular e ainda gosta da marca da Samsung. Compartilha esse vídeo, com certeza vai ajudar a pessoa também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo um comentário. Não se esqueça de se inscrever, de apertar o joinha e a gente se vê na próxima. Raul! 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 Raul!